Olá, meu nome é Ana Carolina Garcia Ribeiro, eu sou estudante de design da Universidade Federal do Maranhão e esse é o projeto Intervenção Ergonômica de Postos de Trabalho, vestido de casa de bancada para manutenção de urnas eletrônicas no TRE. A área dele é Ergo Design, Usabilidades, Interfaces e Interações Humanas. E ele foi desenvolvido junto com o professor André Leonardo de Maison Medeiros Maia. Uma breve descrição do projeto é que ele existe com base na necessidade de uma intervenção no posto de trabalho dos técnicos que realiza a manutenção preventiva das urnas eletrônicas no Maranhão, havendo a necessidade de garantir um ambiente de trabalho que possibilite o máximo de rendimento dos funcionários a fim de evitar o desgaste de sua saúde e estabelecer que as urnas tenham seu pleno funcionamento garantido para a manutenção da democracia no país. Ele foi solicitado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão com o intuito de elaborar um possível redesign das bancadas de trabalho dos técnicos. Afinal, eles atualmente, na verdade, durante o desenvolvimento desse projeto, eles trabalhavam em cinco mesas e cada mesa com dois técnicos de urnas. Então, eles trabalham em ciclos ao longo dos anos em que estão se preparando para as eleições. E em cada mesa, em cada lado da bancada, trabalham dois técnicos. Então, dessa forma, haveriam constrangimentos no trabalho deles. Porque da mesma forma que trabalha no mesmo posto alguém com uma altura de 1,90m, trabalharia outra pessoa de 1,5m, como foi constatado durante o desenvolvimento do trabalho. Então, foi utilizado o método de intervenção ergonomizadora proposto por Moraes e Montalvão através da apreciação ergonômica associada a recomendações de autores como o Iida, além de métodos lógicos e ferramentas criativas e a abordagem do ergo design para o desenvolvimento da proposta. É observado constrangimentos posturais dos trabalhadores, agravados pela ausência de pausas breves e estabelecimento de prazos específicos. Como materiais e métodos para a realização desse projeto, foi feita uma pesquisa bibliográfica tradicional, básica, qualitativa, sob o ponto de vista de abordagem do problema, com objetivo exploratório e base em material já elaborado, visando o redesign das bancadas de testagem. Foi realizada uma intervenção ergonômica nesse posto, focando na necessidade de mudanças no sistema alvo, bancada de trabalho para manutenção preventiva de urnas e geradas recomendações de melhorias. Para o mapeamento dos constrangimentos ergonômicos e levantamento de possíveis recomendações, foi utilizado, como já dito, o método de intervenção ergonomizadora proposto por Moraes e Montalvão, além de levantamento bibliográfico de autores como o Iida. Também foram feitos estudos baseados em Baxter, Loweck, e para definir e executar o processo juntamente com ferramentas apresentadas por Pasmino, como o Skemper e a Caixa Morfológica. Ao longo do desenvolvimento, foi efetuada uma observação sistemática, a fim de registrar comportamentos como as posturas adotadas durante os trabalhos em pé e sentado. Foram aplicadas entrevistas do tipo SEM estruturadas, a fim de dar liberdade aos funcionários. É efetuada a sistematização do sistema humano-tarefa-máquina, com a montagem da caracterização e posição serial, ordenação hierárquica, expansão do sistema, modelagem comunicacional e fluxograma-ação-decisão. Também foram identificados os problemas interfaciais, de deslocamento e físico-ambientais na etapa de problematização. Foi esquematizada uma tabela GUT no parecer ergonômico, e por fim foram estabelecidas sugestões de melhoria e recomendações ao posto e à bancada em específico. Aqui nós temos imagens registradas pelos autores ao longo do desenvolvimento do projeto, registrando problemas interfaciais, de deslocamento, problemas de deslocamento, e problemas físico-ambientais. Como resultados obtidos, nós temos a determinação da inadequação do posto de trabalho dos técnicos, responsáveis por constrangimentos aos trabalhadores, redução de sua produtividade e complicações em sua saúde. A apreciação ergonômica realizada é válida para o desenvolvimento de um redesign da bancada dos técnicos e abre espaço para a sugestão de medidas para melhorar o sistema no qual seus usuários estão inseridos. A partir dos resultados, os autores apresentam uma proposta de redesign da bancada de testagem de urnas, podendo ser conferida através de link no Padlet, direcionado pelo QR Code nesse slide abaixo. Aqui são as referências. Por fim, eu gostaria de agradecer a todos, em especial a organização do Congresso. e depois, eu gostaria de agradecer a todos, em especial a organização do Congresso.